Há muito, muito tempo, quando as barbas compridas estavam na moda, um inventor especialmente para explicás trouxe à luz umas novas grandes ideias. Se por acaso ainda não adivinharam, esse visionário sou eu! E esta é a história de como eu me tornei o lendário Leonardo da Vinci. Os raios chegarão daqui a duas semanas. Quero uma coisa em grande! Essas ideias vão trazer-te muitos problemas. Mostrábio! Tipo, problemas de morte. Xande! Isto vai correr bem. Ora, o mundo nunca foi fácil. Nem para quem tem o cérebro mais envolvido. Ele é louco! Habrá sempre negacionistas absurdos. Numa campanha contra a inovação. Porque não vos contentais em pintar apenas coisas bonitas? Outra vez essa conversa? Anime-se, mestre. Nós vamos ajudá-lo. Os seus sonhos mudaram o mundo. Então puse em marcha um plano para provar as minhas ideias. Criar uma cidade de ideias é mesmo extraordinário. Com alguns amigos que me acompanharam. Na rota da fama e da fortuna. Numa aventura que nos encheu de orgulho. Ah, balas. Essa conversa de ciência e descoberta deixa-me o estômago todo revoltado. Até o Miguel Angelo concorda? Da Vinci, o grande inventor. Isto sou homem, pai. Bravemente, só no cinema.